O pé do bicho tem que estar em dia, deixa eu ver o outro, andou 7 quilômetros, já tem que olhar, sempre pega uma pedrinha no cosco, dá a mão, dá a mão, dá a mão, essa daqui está normal, mas era aquela rama, se chegar a entrar pedra tem que tirar, senão é a mesma coisa que furar o pneu. Mas será que ele colheu repolho aqui, plantou repolho em cima de repolho, não dá muito certo não, hein? É, ele vai, ele vai trabalhar com botões, é? É. Olha como é bonito aqui, Salvador. Bonito, muita coisa verde aí. Muita coisa verde. Ele já é bonito, vale a pena. Bora embora rapaz, quer que é isso? Vai embora. Pega boa, né? Opa. Bora, mora. Muita imagem pra ver. Eu gosto de gravar um monte, Salvador, porque as vezes que eu tô em casa... uma paradinha debaixo do pé de manga... Nura, aqui você não sabe qual que você vai pegar, cara? Tem um monte no chão? Você vai querer uma? Não. Por quê? Não, não quero não. Não tá com vontade? Não, não. Eu também não quero mais não. Vou pegar duas só. Daqui lá dá dez quilômetros. Duas frutas vai resolver meu problema. Até sair o almoço, né? Até mais, Salomão. Se o senhor quiser. Só três só. Uma parada. Descansar o almoço, né? Só um animal, né? Um pit stop. É. E ela não come manga, não, Salomão? Não, né? Não quer não. Não quer não. Não quer. Ainda balançou a cabeça. Não quero não. Tá pedindo água. Fiz uma mãe. Tá bom. Viu que o animal obedece o dono? Mas é muito bonito aqui. Lá onde o cara tem uma casa? Dentro da mata. É a casa do índio, né? Muito selvagem aqui ainda nessa região. Um cara que não gosta de cidade. Não gosta nem de gente. Eu moro isolado assim, ó. Dentro da mata. E lá que você vê você, ele se esconde. O cabelo tá... Aí, esse cara, ele tá comigo, ó. Põe o banana, põe o fruto. Põe o poteiro. Vai, bula. Vai, bula. É um condomínio, parece mesmo. Várias casas? É. Vamos lá. Vamos lá. Um, aí... Vamos lá. O poteiro bomba não deixa isso ainda. Várias casas só leia. Vamos lá. Será que não saiu? Vamos lá, vamos começar agora. Olha o cafezinho que tem aí. Olha que ficarou assim. O cara ganhou com o café só o ano passado. Agora eu vou parar aqui para dar uma descansada. Eu gostei da sombra, entendeu? É. O cara é assim? Estava perguntando alguma coisa. Aqui é o lugar de tirar a ônibus. Aqui é mesmo. Está vendo? Salomão também, essas casas aqui devem ter uns 200 anos. Essas casas aí do princípio do Paraná. Muita antiga. Olha. Voltou o problema de novo. Se fosse um carro que eu tinha furado o pneu várias vezes. Tem que estar olhando, entendeu? Ando dez quilômetros, cinco quilômetros, você olha. Três quilômetros. Viu? Já era. E vai três anos para recuperar se não viar. E viar. Olha. Ele não tem força nem para fazer uma cerca mais. Tem recurso. E aí, ó. A propriedade... Falta... Falta grana, né? Mas isso aqui é a mesma propriedade. Não, mas tem uma divisa aí. Tem. Tem uma divizinha, né? Tem uma divizinha. É. Mas ali está quase cerca. Já colheu o milho. Já está trocando o outro. Tem uma ativa já. Não dá certo. Tem uma divisa aí. Tem uma divisa aí. Não tracou uma filetinha de feri de merda aí, não. Ei... Tem um cara está com tudo na mão e não tem nada. E abandonado, né? Estou abandonado. A formiga está comendo a cozada.